Vamos chegando para mais um vídeo aqui do nosso canal WA Fazendas Agro. Eu Wesley Marques apresento mais uma das nossas ofertas. Nessa oportunidade em primeiro lugar quero agradecer a Deus por tudo, por todos e dou boas-vindas a você que está nos assistindo e te convido para conhecer essa propriedade. Uma área de 214 alqueires goiano, que é o 4.84, ou seja, passa um pouquinho de mil hectares. A propriedade está situada no município de Goiatins, Tocantins. Aqui próximo da cidade de Itacajá, inclusive o vizinho ao lado já está plantando lavoura pelo segundo ano consecutivo, fazendo safra e safrinha. E é isso aí, tá? Vamos para o vídeo? Vamos lá? É um vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes, inclusive com as imagens aéreas. Ah, você que está nos assistindo há tempo aí, ou está nos assistindo a primeira vez que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, clica aí, ativa o sininho da notícia, a notificação. Bora para o vídeo, bora conhecer esse negócio aqui, que pode ser interessante para ti que está nos assistindo. Vamos lá? Então é isso aí, ó. Vou começar mostrando aqui, aqui uma forma nova. Lá, ó, aquele borrão bonito lá, ó. Ó, divisa. Aí ela vai lá na beira da BR-010, tem uma BR que passa aqui ao lado dela. Vai no sentido Goiatins, e vai entrando aí para baixo aí. Ela é bem grande, são 200 alquês, 4.84. Aqui, ó. Ó, está bem formado. Vou tentar arrancar um pé aqui, mas está bem estruturado. Foi formado em miague. E aqui, seria uma das partes que formou primeiro. E aqui, foi jogado semente por último. Então, nós vamos dar um olhar. Vai no sentido do centro do morro. Olha lá, aquela parte que está plantada aqui. Terra. Está maravilhoso. Estamos aqui, ó, perto da casa sede. Você vê as árvores altas, pegou uma mancha de terra mais forte. Aqui, ó. Como é que é, ó. Ali é a casa, a sede, ó. Estão trabalhando a manutenção nas máquinas. Mas a casa é um U de varanda, né, que chama, né. Então, é isso aí, ó. Olha, você vê essa parte aqui, ó. Cerca, fazendo o corredor aqui, ó. Para melhorar o manejo com gado. Esse é o najazão. Considerado para a terra boa. A casa aí, ó. Do outro lado, é a visão lá. Poço artesiano. Poço artesiano. Energia elétrica. A Starlink ali, hein, rapaz. Os cabos não é brincadeira não, lá. A tecnologia dela, música aí, ó. Muito boa. Você vê essa parte aqui, ó. Cerca, fazendo o corredor aqui, ó. Para melhorar o manejo com gado. Esse é o najazão. Considerado para a terra boa. A casa aí, ó. Do outro lado, é a visão lá. Poço artesiano. Poço artesiano. Energia elétrica. A Starlink ali, hein, rapaz. Os cabos não é brincadeira não, lá. A tecnologia dela, música aí, ó. Muito boa. Cerca daqui, vamos conhecer todos os detalhes da propriedade. Vamos mostrar ali a sede. Ela pega esse lá, todos os tipos de solo ali. Acredito que vai dar mais ou menos uns... Olha, ó. Solo meio duro. Ó. Tá vendo, ó. Não é uma arenosa, arenosa. Vou jogar no chão, ó. Ó. Então, se fosse areia, esfarinhava tudo. Então, é isso aí, ó. E tem algumas manchas desse jeito aqui também, ó. Com esse cascalho. Só esse aqui, ó. Embaixo é uma terra mais escura. Entendeu? Cascalho. Ó. Entendeu? Tá tudo jogado de capim. Toda essa área. Aí que eles morram ali, é a reserva legal. Esse ano. Foi. Gradiado de mar de esteiro. Corporado de mar de ar. Aqui. Ó. Aqui a casa. Olha aí, se vai abrir a casa. Tá mostrando aqui a terra. Até. Aqui. Então, é uma área plana. Aqui a terra da lavoura faz lavoura. Sai do nosso país. É uma lavoura. 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 Aqui, ó. A lavoura. É uma lavoura. O que? O que? É uma lavoura. Mas não é uma lavoura. Mas não se tá falando. Só que na lavoura. E aí 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 E aquele morro bonito ali também É lá divisa Lindo Boa Então vamos passar Ah o Viagra Esse bicho esse ano Saiu muito bem Bastante Aqui é É Vou descer aqui E aí Aqui A grandeada De um Pregadinha Aí Aqueles morros ali É a área de reserva Ficou aqui ó A cerca nova Fazendo a esporra a reserva E aqui é a área de pastagem A pastagem aqui ó E aí E aí E aí Mais Mais 4,5% E aí E aí E aí E aí É uma região que muda nesses períodos, mas é só a terra passar de fogo, né, a gente vai passar de fogo. Tem muita parte de cá, lá nas pontas, nas ervas, mas ainda tem muita área para abrir. Foi aberto em 40 alquês aproximadamente esse ano? Foi. 40 alquês está aberto. Está começando a rodar. Olha como é que dá essa porcinha, onde eu fiz o voce, né? É a terra de alunos. É o Miag, né? Então vamos lá, vou aproveitar essas imagens aéreas para tentar explicar melhor para vocês, para vocês entenderem como que é a propriedade. Olha, essa estrada é a 010. É a entrada para a propriedade. Esses morros aí é uma das partes das reservas. Só para vocês que estão nos assistindo entender, ela é uma fazenda que tem alguns morros soltos dentro da propriedade e dá aquelas partes planas. Olha lá onde é que está saindo aquela fumaça, onde é que eu mostrei aquela terra preta de cultura. Então, entre esses morros, esses vão de morro, as terras são boas para pastagem, tem chapadas em lugares que dá para pensar até em lavoura. Um lugar igual eu mostro na imagem aí é pecuária mesmo. Mas tem uns estirão lá que você tira talhão aí de 70, 80 hectares em um talhão só. Então, é um pouco da realidade da propriedade. Aqui agora já tem uma visão do fundo da propriedade. Não é bem do fundo, de uma das áreas da propriedade, vendo para o lado da rodovia, né? Está vendo? Ainda tem um corgo que passa dentro da propriedade, um corguinho que não seca. Olha, morro de reserva também, entendeu? Tudo essa parte de morro é a reserva, é os 35% da propriedade. Lembrando que a nossa legislação aqui é 35% de reserva. E juntando todos os morros que tem dentro dessa propriedade, dessa área toda, são duas áreas para formar os 214 alqueires, não dá área, não dá mais do que os 35% de morro, entendeu? Então, olha, essa área em volta da casa, uma área boa, vegetação alta. Olha, a casa tem um U de ar em volta, caixa d'água, poço artesiano. Olha, já dá para ter uma visão como que é a propriedade, está vendo? Isso aí é um planão, tudo isso aí é bem plano. Foi tirado licença para a pecuária, né? Então, foram deixadas as árvores e está aí, o capim está formando. Esses dias pegou uns dias de sol, mas está bem desenvolvido. E, Wesley, como que é ali a chuva? As chuvas ali em torno de 1600, 1500 a 1700. Esse é o regime de chuva ali da região. Região de safo e safrinha? É, região de safo e safrinha. O vizinho da frente planta. Mas essa área é bem ideal mesmo para a pecuária. Então, vamos para mais detalhes. Wesley, tem mais água? Não sei se corguinho que mostra aí, nas imagens aéreas. Tem, tem mais outras águas. É uma região, tem muita água no lençol freático. É uma propriedade boa mesmo para a pecuária. E tem um preço bom, né? Tem muita cerca, tem bastante madeira, os capão de mato dela. Outro detalhe, documentação. Como é que é? É escriturada, registrada em cartório? Então, ela tem CAR, tem GEL, CCIR, ITR, mas ainda não tem o título ainda. Tem uma área de 63 alquerdes, 214, que já é titulada. Então, está finalizando aí, já baixando as clausas resolutivas. Tinha uma dívida do título. Está resolvendo aí para fazer escritura. A outra parte está em fase de andamento. Nessa região, é comum esse tipo de área. Então, é uma posse mansa, pacífica, né? Digamos assim, que o proprietário, o ex-proprietário, era dono há mais de 40 anos. Então, é uma propriedade sem conflitos aglários, litígio com o vizinho, coisa nesse sentido. É isso aí. Está aí a situação dessa propriedade. Para mais informações, estão os meus contatos aí na tela para esse negócio e outros. Meu nome é pronto. Fica a exposição. Abraço a todos vocês. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo.